O que eu quero saber é o que te disse essa velha. Vai devolver ou não o meu violão? A quem se refere quando fala essa velha? Bom, a guitarra. A guitarra, que é uma guitarra muito velha. Ah, bom. Como a senhora. É um violão muito antigo. Hum, claro. É que todas as coisas se parecem com seus donos. O que disse? Que todas as coisas se parecem com seus donos. A propósito, essa vassoura aqui é sua, não é, dona Florinda? Chaves, não sei se vai conversar. Eu? Por quê? Como por quê? Por que você está dizendo que essa vassoura se parece comigo? Mas se olhar bem, a vassoura é um pouquinho mais magrinha só. Chaves! Não percebe que essas comparações são ofensivas? Mas as vassouras não entendem. Chaves! 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 Sou muito gozado, não? Imagina! O que está rindo? Fico! O que está rindo? Fico! 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 É que você só me chama de Frederico quando está zangada comigo! Fico! Fico! Me chamou de Frederico Minha vida, meu amor, meu anjo Ela me ama mesmo Minha vida, meu anjo